Oi gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Jessi do Jessi Noleira e que seja muito bem-vinda de volta no canal. Se você já assiste os outros vídeos, se você é uma pessoa que sempre está aqui vendo os vídeos aqui do canal, você sabe que o cenário está um pouquinho diferente do usual no momento e os vídeos são muito mais com cores, mais azuis, mais alegres. Mas hoje eu estou tentando gravar com esse clima um pouquinho mais alaranjado, mais amarelado, porque eu acho muito lindo. E eu queria tentar, e aí eu também estou com uma vontade muito grande de falar sobre os livros que eu quero ler, na verdade, ainda nesse mês de abril. Então eu estou fazendo esse vídeo para a gente conversar sobre os livros que eu quero ler ainda nesse mês. Bora lá? Bom gente, atualmente eu estou lendo, como vocês sabem, Doutor Divago. Doutor Divago ou Jivago. É porque assim, gente, eu falo Divago porque por um momento da minha vida eu fiz aula de japonês. E aí no japonês o J e o I se pronuncia D. E aí até hoje eu fiquei, eu acho, com essa questão. Eu ainda fiquei com essa ideia ainda de que Divago, eu não vou falar Jivago, eu vou falar Jivago, sabe? Enfim, eu estou lendo Boris Pasternak, Doutor Divago ou Jivago. Então, esse livro aqui, gente, eu estou bem na metade dele, na verdade eu passei um pouquinho da metade. E para ser bem sincera com vocês, nos últimos três dias eu ainda não, eu nem toquei nesse livro, sabe? Hoje é sexta-feira, eu acho que eu li ele na segunda-feira dessa semana. E de segunda para cá eu não peguei mais nele, então quatro dias aí eu estou sem ler Doutor Divago. E assim, gente, não sei, eu acho que chegou no ponto da história no qual aconteceu o que eu estava esperando que iria acontecer entre dois personagens aqui. E aí eu senti que o ritmo da leitura deu uma diminuída, assim, então talvez isso acabou afetando um pouquinho. E aí a questão da minha universidade, gente, está uma loucura, engreve essas coisas, então acabou que, como deu uma esfriadinha um pouquinho no livro, isso acabou influenciando que eu não pegasse ele para ler durante esses dias. Mas eu quero retornar para ele e, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu estou com uma meta de 20 páginas por dia. E assim, gente, eu não vou me cobrar, também não vou tentar repor as páginas anteriores, eu vou continuar, vou pegar ele de volta. Hoje eu quero ler 20 páginas e daí eu vou continuar. Eu não quero me pressionar para ler ele, também não quero ler com pressa, então... Mas assim, Doutor Divago realmente é uma história muito interessante, muito legal, é um livro muito, muito, muito interessante mesmo. Porque, como eu falei para vocês, né, aqui ele vai falar muito sobre outros autores da época de ouro da literatura russa. E aí ele vai, é um contexto completamente diferente, né, então aqui as questões sociais são debatidas de uma forma mais aberta e a gente tem também vários personagens que já conversam falando sobre o Tolstói e a ideologia tostoiana. Então a gente consegue ver essa ideologia refletida. É meio surreal também imaginar como um autor, ele influenciou toda uma ideia e que essas pessoas vivem a partir da ideia desse autor, sabe, do Tolstói. Eu achei, eu estou achando uma coisa muito, muito, muito interessante mesmo. E aí, uma outra personagem que eu gostei muito, finalmente retornou, que é a Lara. Então eu acho que isso talvez seja a fagulha que eu esteja precisando para poder retomar essa leitura. Então tá aqui, Doutor Divago, quero continuar lendo. E também finalizar ainda esse mês de abril, torçam por mim, espero que dê tudo certo. E aí, eu comecei esses dias também indo para a universidade, no ônibus. Eu comecei esse livro, Amora. Amora é o livro do nosso mês, agora no mês de abril, do nosso clube de leitura autoras do Brasil. Esse livro aqui é um livro de contos, aqui a gente vai ter vários relacionamentos entre mulheres. E eu sou uma pessoa muito apaixonada por contos, sabe, gente? Eu realmente gosto muito de contos, afinal, Chekofi é um dos meus autores favoritos. E eu acho maravilhoso como ele influenciou muitos autores, muitas autoras. Por exemplo, a Katherine Mansfield, ele influenciou muito ela e é muito maravilhoso. Ele influenciou, por exemplo, a Virginia, o Buff, que muita gente gosta e eu gosto muito também da autora. E aí é muito legal ver como Chekofi influenciou essas autoras que a gente gosta muito, muito hoje, sabe? E eu gosto muito de contos. E assim, logo no início eu fiquei um pouquinho receosa, porque no prefácio a autora vai contando um pouquinho para a gente sobre a experiência dela até aquele momento de ter escrito e ter lançado Amora. E aí foi uma confusão no prefácio, é muito interessante, porque ela mistura alguns assuntos. E aí ela está falando sobre algo e de repente ela já mudou sobre aquilo. Eu fiquei um pouquinho preocupada no início, vou ser bem sincera com vocês. Mas assim que começou os contos, realmente, eu me apaixonei pela leitura, gente. Os contos são muito únicos, cada um é muito diferente do outro, realmente. Cada um tem uma personalidade, cada uma personagem principal dos contos é uma pessoa completamente diferente. E as relações que as mulheres desses contos possuem com outras mulheres também são muito diferentes. Enfim, eu acabei de ler a meta semanal dessa semana. Então eu vou retornar para Amora apenas na semana que vem, porque eu quero ler assim de acordo com o cronograma que a gente separou. Então tá aqui a Amora, eu estou amando. Realmente a escrita da Natália Borges, por ler uma escrita muito apaixonante, sabe? O outro livro que eu quero muito, muito mesmo ler ainda nesse mês é um livro de poesia, porque eu estou sentindo muita falta de poesia, de poemas, sabe? E é esse aqui do Charles Baudelaire, esse aqui que se chama As Flores do Mal. É um livro muito famoso, acho que é o mais famoso dele, né? Aqui a gente vai ter toda a obra poética do autor. E assim, eu comecei a ler esse livro lá na livraria, onde eu trabalho. E assim, gente, a cinta dele é realmente uma escrita muito pessimista, uma escrita muito triste, assim, os poemas são bastante tristes. Mas também é uma tristeza que você consegue se conectar, consegue em muitos momentos sentir realmente essa conexão entre o autor e você, sabe? Essa conexão dos poemas, que eu acho que às vezes é um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil para mim me conectar um pouco com os poemas. E eu sinto que com o Charles Baudelaire isso realmente foi feito de uma maneira muito... Que eu quero continuar lendo, sabe? Aquele livro de poemas que você lê um, é você quer ler mais um e você quer ler mais outro, sabe? Enfim, eu quero retornar para essa leitura. Eu li alguns dos poemas, mas assim, eu li a partir da metade. Então eu quero retomar e começar de novo. E assim, gente, é uma edição bilíngue, então, mesmo que ela seja bem grandona assim, é uma edição bilíngue, então eu acho que, até mesmo porque são poemas, então vai ser talvez uma leitura bem rapidinha. Mas eu também não vou me cobrar para ler, né? Eu tudo com rapidez, porque eu acho que quando você lê uma obra poética com muita rapidez, você perde muitas coisas, né? Então eu acho que poesia é para você degustar de uma maneira que você queira, sabe? Se você quer ler um pouquinho mais rápido, você lê. Se você quer ler, não. Tá ok, eu li apenas dois poemas, eu li apenas um poema nesse dia. Tá ótimo também, é importante a gente ler, né? Então eu quero retomar para essa leitura do Charles Baudelaire. E me conta aqui nos comentários se você já conhecia ou se você já leu alguma obra dele. Outro livro que, na verdade, é um livro do mês, né? Do nosso desafio Really Christ, porque eu estou aqui, ó, firme e forte, é esse livrinho aqui, é Assassinato na Casa do Pastor. Esse livro aqui, na verdade, vai ser uma releitura, porque eu tenho uma outra edição. Essa, na verdade, é uma edição muito igual... Eu tenho uma edição igualzinha a essa. Não sei se vai dar para vocês verem. Tá aqui nessa parte da Gata Christ, bem aqui em cima. Então eu tenho outro livro e eu recebi, né, do Desafio Really Christ, que eu faço parte. E eu quero muito reler, porque eu lembro que alguns anos atrás, quando eu li, eu gostei muito, realmente, desse livro. Eu achei, assim, porque esse livro é o livro de estreia da Miss Marple. Eu não sabia disso, na verdade. Eu descobri isso esse mês, sabendo as informações do livro do mês, etc, do desafio. E, assim, eu achei maravilhoso, porque quando eu li, eu já tinha lido outros livros com a Miss Marple, sabe? E eu achei, assim, tão maravilhoso. E esse ser o primeiro livro, um livro que eu já gostava muito. Então eu acho que vai ser uma releitura muito boa. Eu lembro que isso aqui tem uma trama muito interessante, que realmente, às vezes, eu lembro de certas cenas. Principalmente porque aqui tem uma cena muito interessante, que é uma cena do telefone. Eu sei que alguém liga para alguém, e aí a gente vai ter alguma informação muito importante da história a partir de uma ligação de telefone. Enfim, gente, vai ser uma releitura, e eu estou muito ansiosa para ler Agatha Christie nesse mês. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse livro aqui, porque eu também estou com muita vontade de ler um livro feminista. Mas eu quero ler um livro feminista de ficção, e aqui eu tenho O País das Mulheres, desse selo, Rosa dos Tempos, da editora Reco. Esse aqui eu recebi no mês passado, e eu quero muito ler. É uma autora de Nicarágua, e eu nunca li um livro da literatura nicaraguense. É um pouquinho difícil para mim falar. E, assim, gente, esse livro aqui, eu vou ler um pouquinho da sinopse para vocês. Os homens dominados pela incompetência e opressão masculinas seguiam inabaláveis em fábuas. O pequeno fica e diz o país latino-americano. Até que o vulcão Miltre entra em irrupção, logo durante as eleições presidenciais. Após inalarem a fumaça por três dias, os homens ficam sonulentos e seus níveis de testosterona caem drasticamente, abençoando fábuas com uma quietude jamais vista. Curiosamente, ao mesmo tempo, a impopular candidata Viviana Sanson, do Partido da Esquerda Erótica, vence a corrida eleitoral. Na estopia feminista que recebeu o prêmio da outra Orilla, acho que é assim que pronuncia, a escritora e ativista em caraguense, Joconda Belli, expõe de forma satírica as diferenças entre homens e mulheres no poder. Em um momento de extremismo político e descrença na democracia, Joconda Belli provoca a compreensão de que a superação dos problemas sociais exige mudanças urgentes. Eu acho que esse livro vai ser maravilhoso e ele tem uma capa lindíssima, ó. Me contem se vocês gostam de livros de ficção ou não ficção feminista. Eu sou apaixonada e eu sinto que eu quero ler uma temática feminista e eu optei por essa ficção porque eu sinto que eu estou mais na vibe de ficção. E é isso, eu quero muito ler O País das Mulheres. Então é isso, gente. Eu separei esses livros para finalizar, para finalizar e esses três para começar. Eu sei que hoje é dia 12, então tem alguns dias ali e como vocês sabem, eu adoro ler livros no ônibus, então eu sinto que alguns deles, por serem menorezinhos, eu consigo finalizar bem rapidinho. E é isso, me contem aqui nos comentários se vocês já leram ou ficaram com vontade de ler algum dos livros que apareceram por aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.